Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para mostrar as minhas comprinhas e os recebidos do canal E alguns clipes que o Itaú me mandou Primeiro, a mamãe comprei esse lapisinho aqui, muito bom de escrever Cada corujinha tem um estilo diferente Essa corujinha que eu escolhi também O panjinha que eu achei muito fofo São duas borrachinhas de lápis Apontador Em formato de lancha E agora a gente vai para os recebidos Veio esse livrinho, o menino azul Em cima da serra E aqui esse livrinho Aqui tem o site, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo E se você quer abrir por trás, olha por trás Esse sapinho, tem algumas dicas aqui no meio, olha Para a mamãe, como ler esse livrinho Aí tem o sapinho, olha E o sombra para brincar E aqui não tem mais nada É, não tem mais nada E aqui a gente vai deixar aqui na descrição o site Para você ir lá e já pedir o seu, né? Beija, se chuva de likes E se inscreve no canal